E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Alpatif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje estamos nos preparando para mais uma corrida de dança e colar e colmados. É a corrida can-gu-ru, can-garu, né? Mas can-garu eu achei can-guru em inglês. Eu tenho quase certeza, eu não sei, eu não lembro, pessoal. Mas enfim, sejam muito bem-vindos, vai ser corrida can-guru, nome muitos saltos de moto em uma pista rápida que só porra. Então vamos lá, se embora freneticamente... Eu já me perdi já. Eu não sei bem o que era para passar reto ali, porque... Ah, era óbvio, né? O caminho, velho. Eu me matei de... Oita, nós! Comecei bem na pista, jovens! Comecei bem com sua porra! Ai, ai, ai! Nossa senhora! Eu tô em... Mano, eu fui muito mal, velho. Sério, eu não posso mais errar agora até o final. Então vamos caprichar aqui. Vamos ser... Vamos ser mitoso no bagulho, velho. Vamos mitar nessa bagaça aqui, porque nossa, eu comecei mal pra caramba, velho. Beleza, já ultrapassei o primeiro, vamos para a próxima. Rasga nessa rampa aqui, filho. Ó, ó, olha como eu já quero mitar já no bagulho, moleque. Já meti um loopicabuloso ali. Moleque! Vamos lá, vamos tirar a onda, né, velho? Já estamos em último mesmo? Beleza, pessoal. Já estamos em quinto colocado, né? Só porque eu tô zoando no bagulho, velho. Ih, perdi o controle, peraí. Ah! Recuperei. Recuperei e já vou voltar em primeiro, ó. Olha se eu não tô mitando pra caralhaca! Moleque! É isso aí, jovens! Enfim, pessoal. Eu acabei não conseguindo mandar um salve. Tá curto o tempo de load, né? Isso é bom, isso é boa notícia. Ah, ó. Caralho! Ah, caralho! Era pra cima da escada. Peraí, vamos dar um spawn aqui pra ser mais fácil. Já vamos voltar inclinando aqui já. Eita, porra! Tô em primeiro aqui, mas vai ser pá, pá. A coisa tá fantasma. Então é a prova de que aqui não vai ter trapaceagem. Aqui é só na velocidade. Eita, olha aí. O cara já passaria milhão, velho. Então vamos ver. Eita, eu vou tentar fazer um loop, mano. Mano, mano! Uou! Consegui voltar. O Timmy me passou. Vamos lá, vamos dar um gás aqui atrás dele. Caraca, velho! Que corrida irada, né, mano? Eu gosto de correr de moto pra caramba, mano. Acho tirado. Tem uma esqueção de skill test, né? Que o teste já é legal. Agora a corrida assim eu acho muito maneira, velho. Olha o cara que tá passando por fora das rampas, velho. Que malandro. Caraca, que malandro! Ai, caraca! Consegui! Nossa Senhora! Ah! Me ferrei! Me ferrei! E ele também! Os dois tentaram passar por fora da rampa ali nessa que não pode. Ai, que raiva! Mano, o cara me trapaceou. Aí eu fui lá e tentei trapacear ele. Tomei no toba, né, velho? Meu Deus! Olha, tudo bem, pessoal. Vamos lá. É só continuar insistindo. Já foi aí mais que a metade da pista. Já estamos terminando já, velho. Agora eu não precisava passar de novo. É, o cara me passou de novo, mano. Que cabaço que eu sou, viu, velho? Tentar ganhar velocidade aqui na rampa, mas não vou conseguir não, velho. Caralho! O cara voltou pra primeiro, mano. O cara que tava trapaceando voltou pra primeiro e eu voltei pra segundo, velho. Meu Deus do céu, que caramba! Ai, caraca! Acertei esse salto, hein? Porra! Nossa, que ultrapassagem foda no último segundo da pista, rapaz! Mitei, galera! Mitei bonitamente imitado já, mas o cara já queria me pegar, rapaz! Mas não conseguiu! O pagamento da pista de R$4.900. A pista é bem curtinha, o tempo dela foi de apenas dois minutos. Mas foi uma pista bem divertida. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Muito mitão eu sou, meu Deus. Hashtag sou mito. Até a próxima, pessoal. E valeu!